Conversa com meu povo Passado, presente e futuro Nos últimos dias do ano que se encerrou muitas empresas entraram em balanço algumas até fecharam as portas por um período com levantamento de seu movimento nos meses precedentes Cabe depois planejar o novo ano de trabalho com os necessários detalhes que lhes possibilitem continuar suas atividades A igreja não é uma empresa no sentido corrente da palavra não fecha suas portas e está sempre aberta para balanço As portas não se fecham e ela está pronta a avaliar o seu caminho percorrido verificar sua situação atual planejar os passos a serem dados Ao iniciar-se um novo ano a igreja quer oferecer-nos elementos para um caminho seguro a ser percorrido com a luz da fé que nunca falha Há poucos dias o Papa Francisco convidou seus colaboradores a uma corajosa revisão de vida identificando 15 que chamou enfermidades que podem existir nos ambientes de trabalho da própria igreja e ao mesmo tempo abrir horizontes para que outras pessoas e grupos reconheçam suas falhas e olhem para a frente deixando-se curar Na ocasião o Papa pronunciou palavras que estimulam o esforço sincero de quem quer rever sua vida e dar novos passos conduzidos pela graça É o Espírito Santo diz o Papa que sustenta todo esforço sincero de purificação e toda boa vontade de conversão É Ele que nos faz compreender que todo membro participa da santificação do corpo ou do seu enfraquecimento É Ele o promotor da harmonia Ele mesmo é a harmonia diz São Basílio e Santo Agostinho cita o Papa Santo Agostinho nos diz enquanto uma parte aderir ao corpo a sua cura não é desesperada mas o que foi cortado não pode nem curar-se nem sarar O restabelecimento é também fruto da consciência da doença e da decisão pessoal e comunitária de tratar-se suportando pacientemente e com perseverança a terapia de cura Somos chamados portanto a viver pela prática sincera da caridade crescendo em todos os sentidos naquele que é a cabeça Cristo É por Ele que todo o corpo coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria efetua esse crescimento visando a sua plena edificação na caridade No entanto toda revisão é capaz de ver também o que existe de positivo Olhamos para o passado com gratidão e reconhecimento identificando as muitas graças que nos foram que nos foram concedidas por Deus Os cristãos são chamados a serem o povo da memória certos das maravilhas operadas pelo Senhor repetindo com alegria Até aqui o Senhor nos ajudou Olhar para trás e reconhecer o bem que foi feito por nós e pelas outras pessoas é humanamente saudável e coerente com a nossa vida cristã A edificação recíproca de quem valoriza os passos dados é fundamental para crescermos como pessoas e como cristãos autênticos Outro ângulo da compreensão da vida e do seu sentido é o momento presente Sabendo que a cada dia basta o seu cuidado Somos convidados a viver bem cada momento Sem nos preocuparmos com o dia de amanhã Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Pois todas as coisas são dadas por acréscimo Cuidar de amar a Deus Deus é o próximo cada dia mais e cada dia de novo É a receita de equilíbrio para todos Ter uma visão realista das pessoas e dos fatos Sem carregar excessivamente nas emoções Dar a devida atenção a cada pessoa que se apresenta a nós Sem nos dissiparmos em fazer muitas coisas que acabam mal feitas Uma das enfermidades elencadas pelo Papa Francisco no discurso à Cúria Romana foi chamada de Martalismo uma palavra que ele criou vem de Marta ou seja daqueles que mergulham no trabalho descuidando inevitavelmente a melhor parte que é sentar-se aos pés de Jesus Por isso Jesus chamou seus discípulos a descansar um pouco porque descuidar do descanso necessário leva ao estresse e agitação O tempo do descanso para quem levou a termo a sua missão é necessário obrigatório e deve ser levado a sério no passar um pouco de tempo com os familiares no respeitar as férias como momentos de recarga espiritual e física é necessário aprender o que ensina o livro do Eclesiastes que é para tudo há um tempo para tantas pessoas tal recomendação soa como uma canção quando buscam um tempo de férias no primeiro mês do ano mas a igreja quer abrir também os nossos olhos para o futuro fazendo-nos responsáveis pelos nossos trabalhos dedicados a praticar o bem homens e mulheres de esperança os primeiros dias do ano não nos encontrem ávidos de adivinhações mas prontos a fazer o bem de acordo com a vocação estado de vida e possibilidades concretas na construção da sociedade em chegar longe horizonte aberto planejamento realista do que vamos fazer neste ano que começa tudo muito correto mas é ainda a palavra do Papa Francisco que nos ilumina para darmos com serenidade esses passos existe a doença do planejamento excessivo e do funcionalismo quando se planeja tudo minuciosamente e se pensa que fazendo um perfeito planejamento as coisas efetivamente progridem tornando-se assim um contador ou um comercialista preparar tudo bem é necessário mas sem jamais cair na tentação de querer encerrar e pilotar a liberdade do Espírito Santo que é sempre maior mais generosa do que todo planejamento humano cai-se nessa doença porque é sempre mais fácil e cômodo adaptar-se às suas posições estáticas e imutáveis na realidade a igreja se mostra fiel ao Espírito Santo na medida em que não tem a pretensão de regulamentá-lo e de domesticá-lo domesticar o Espírito Santo ele é frescor fantasia novidade caro irmão cara irmã que preciosidade posta a nossa disposição justamente neste primeiro dia do ano passado presente e futuro vividos com a serenidade de quem acredita que Deus é o Senhor do tempo para ajudar-nos mais ainda uma certeza o tempo não é contado pelas nossas preocupações mas acontece quando nos ocupamos do dia a dia ele é contado vale lembrar pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo cujo aniversário de dois mil e quatorze anos acabamos de celebrar encontre-se com ele cada dia em que escrever os algarismos do ano em curso para edificar pouco a pouco meu irmão minha irmã e na graça de Deus os dias do ano 2015 e se quisermos um modelo de vida para o cotidiano do ano novo a igreja põe à disposição a Virgem Maria na festa do seu título de Mãe de Deus neste dia mundial da paz permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta querido irmão querida irmã conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã estamos começando um novo ano a graça de Deus nos dá de presente mais uma etapa a ser vivida e bem vivida para que estejamos dispostos a testemunhar como discípulos de Cristo o rumo da vida e dos acontecimentos e seguir a vontade de Deus neste dia primeiro do ano nós temos e aqui o meu abraço ao senhor governador Simão de Atene pela sua posse temos a posse a missa às oito horas na catedral em seguida as cerimônias cívicas graças a Deus acertaram para fazer essa santa missa e um grande abraço ao governador e que este tempo seja acompanhado exatamente pela graça de Deus hoje às dez horas na igreja de Santo Eduviges no panorama 21 a grande festa dos 25 anos de ordenação sacerdotal do nosso querido bispo auxiliar Dom Irineu Romã um grande acontecimento não só para os paroquianos de Santo Eduviges onde Dom Irineu foi paroco mas também para toda a arquidiocese que agradece a Deus o que está significando este seu ministério como bispo auxiliar junto com Dom Teodoro com Dom Vicente e comigo todos estão convidados quem me escuta na parte da manhã aceite o convite para as dez horas estarmos lá na Santa Missa da festa de Dom Irineu eu não estarei portanto na cerimônia cívica da aposta do governador por causa disso porque nós já tínhamos marcado com antecedência essa celebração dos 25 anos de sacerdócio de Dom Irineu as perguntas primeiro duas perguntas que eram ainda dos dias de Natal mas eu quero respondê-las Luisa Van Zeller de Coracim pediu a descrição da representação do pré-exépio e eu já falei de várias formas durante esse período a respeito do pré-exépio que nos atrai é uma tradição muito bonita e que precisa ser cada dia mais valorizada e Maurício Sérgio fez a pergunta sobre a vigília de Natal sobre o dia 25 de dezembro como data comemorativa do nascimento de Jesus e eu já expliquei anteriormente que a data foi escolhida justamente para cristianizar uma data de homenagem ao sol que acontecia na antiguidade e agora vamos às perguntas que foram todas elas gravadas na paróquia da natividade aí no sideral um grande abraço a toda esta bonita paróquia da natividade a primeira pergunta é de Yasmin porque são dois anos de preparação para a primeira comunhão da catequese Yasmin eu penso que a gente precisa de aprender você como criança como criança eu como bispo seus pais todo mundo precisaríamos de aprender que a vida inteirinha a gente está como que numa grande catequese eu não posso dizer que já sei tudo da vida da igreja e por isso quando a gente começa a partir dos quatro anos os dois anos de iniciação depois de seis anos sete para frente eu gostaria que a primeira comunhão fosse em torno dos oito anos várias paróquias já estão acolhendo essa minha proposta e não deixá-la para mais tarde então esses dois anos sabe por quê? porque é tanta coisa bonita para nós aprendermos e acolhermos que vale a pena dedicar-nos mais às coisas de Deus é por isso que a gente pede pelo menos dois anos de preparação para a primeira eucaristia Dona Angelina também da paróquia da natividade Dona Alberto eu gostaria de saber por que os nossos padres não falam sobre o dízimo nas missas Dona Angelina eu acho que muitos padres falam falam bastante do dízimo e não só os padres as equipes do dízimo nós temos nas paróquias o domingo do dízimo cada mês e as pessoas ouvem e graças a Deus o dízimo está crescendo a pastoral do dízimo da nossa arquidiocese fez agora um livrinho precioso que as paróquias podem utilizar na formação a respeito do dízimo parabéns ao padre Djalma e a sua equipe que realmente ficou um trabalho muito bem feito esse a respeito da pastoral do dízimo Antônio também da paróquia da natividade Dom Alberto eu gostaria de saber que no grupo de jovens de uma comunidade o coordenador do grupo de jovens tem que participar da pastoral da juventude na paróquia Antônio vamos fazer uma distinção existe uma coisa chamada setor juventude que abrange todos os trabalhos com a juventude dentro do setor juventude nós encontramos a pastoral da juventude que é um método de trabalho com a juventude encontramos os trabalhos feitos pelos movimentos pelas associações outros modelos de trabalho com a juventude nós queremos apontar para um ideal o ideal é que cada paróquia tem o setor juventude dentro desse setor juventude a organização seja a pastoral da juventude seja o movimento Cristo Jovem seja o Sírio de Cristandade todas as coisas que tem para trabalhar com a juventude então o ideal é que uma paróquia quando houver várias manifestações ela tem o setor juventude aliás o padre Everson que é o novo reitor do seminário menor de nossa arquidiocese ele é o coordenador junto com uma boa equipe o coordenador do setor juventude de nossa arquidiocese a pergunta é de Camila da pastoral da criança da paróquia da natividade Dom Alberto na sua visão o que pode ser feito para fortalecer a pastoral da criança que perdeu visibilidade após a morte da doutora Zilda Camila eu acho que ao responder essa pergunta sua eu tenho uma visão um pouquinho diferente a pastoral da criança tem até uma intercessora no céu que é a doutora Zilda eu penso que ela continua tendo uma grande visibilidade e o empenho que nós estamos fazendo e agora respondendo a sua pergunta é que cada paróquia tenha a sua organização da pastoral da criança que ela não falte em nenhuma paróquia de nossa arquidiocese é bom saber que nos próximos dias no sábado dia 7 haverá lá no Paraná em Curitiba uma grande festa de recordação da doutora Zilda e de abertura do processo em vista da beatificação desta grande figura que é a doutora Zilda Armes naquele dia eu estarei em Recife porque tenho a comemoração dos 25 anos da obra de Maria mas muitos bispos do Brasil inteiro estarão em Curitiba no dia 7 e acho muito justo que a igreja no Brasil trabalhe para o reconhecimento da santidade desta figura uma leiga dedicada ao serviço da igreja ao serviço dos outros nesta organização da pastoral da criança eu desejo que esta pastoral cresça se organiza e organize cada vez mais em todas as nossas paróquias da arquidiocese de Belém e respondendo ainda a sua pergunta começa com você começa comigo cada um de nós onde estiver valorize mais estimule trabalho para que a pastoral da criança esteja organizada em todos os setores de nossa arquidiocese de Belém um convite para o dia de amanhã amanhã nós começamos a dar posse aos padres que assumem paróquias novas amanhã às 19 horas Dom Teodoro estará lá no Oteiro para dar posse ao padre Maurício Dias do Mar que é o novo paroco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Oteiro muito obrigado ao padre Adalberto por este período que trabalhou lá na paróquia do Oteiro o estímulo a toda a paróquia para que continue o trabalho de ampliação da igreja matriz Deus abençoe o padre Maurício nesse novo trabalho ele estará agora tomando posse amanhã e depois daqui a algum período terá também um estagiário que vai morar com ele um seminarista que vai fazer o estágio passando esse período de formação de aperfeiçoamento junto lá com o padre Maurício também às 19 horas Dom Irineu Romã amanhã dará posse ao padre Adalberto na paróquia de Santo Antônio do Coqueiro o padre José Antônio do Coqueiro ele foi transferido e tomará posse ainda nesse mês de janeiro na paróquia do Coração Eucarístico aliás eu celebro hoje na paróquia aliás celebro exatamente hoje na paróquia do Coração Eucarístico amanhã dia 2 eu estarei na paróquia da Divina Misericórdia e darei posse ao padre Ulisses padre novo que vai assumir na paróquia agradeço ao padre Divaldo que agora vai ajudar o padre Paulo Falcão na paróquia de Santa Cruz agradeço por esses três anos de trabalho à frente da paróquia e desejo que os paroquianos acolham de coração aberto essa preciosidade que é o padre Ulisses um padre novo que vai trabalhar na paróquia da Divina Misericórdia desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém a bênção Obrigado.